E os hospitais habilitados para transplante de rins vão contar com novos procedimentos para diminuir os casos de rejeição após a cirurgia. Para isso, o Ministério da Saúde vai destinar por ano 10 milhões de reais. A estimativa é que este ano sejam realizados mais de 5.200 transplantes de rins pelo SUS. 15% a mais do que no ano passado.